Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A questão do que é o item em que ele explica, que é o item em que ele explica. 1. 2. 3. 4. 4. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 12. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 12. . 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 E aí 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 E aí